Olá, olá turminha! Hoje a gente tá nesse jogo, ó, e olha esse trampolim azul, olha gente! Fica até o teto, agora a gente vai fazer o parkour, né? Mas gente, a gente vai ter que parar em algum aqui, porque não pode ficar o vídeo longo. É, então vocês vão ver a parte 2. Não fiz tudo. Ai, eu ficava no pulo, mas eu já tinha pegado certo. Ah, tá. Bora, 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 bora. É que gente, antes da gente começar, a gente pegou o Jagie Point. Uhum. Pegar esse aqui é Jagie Point. Pum, 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 pá, pum, 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 pá, tum. Esse foi fácil. Ah, quase caí. Uhum. 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 Ah! Morri. Morri. Consegui. 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 Gente, acho que a gente vai parar, tipo, no meio do parkour. Ahn, não, no meio é muito pouco. Ahn. Não, no meio é muito pouco. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Eu acho que, Laís, eu, 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 eu tinha uma ideia. Ó, é assim, ó. Eu só vou te contar depois. Tá bom. Mas quando a gente postar, quando a gente postar não, esse vídeo não. E eu morri. Ahn. Quando a gente postar esse vídeo não. Eu vou te contar hoje mesmo. É, a gente para. Sabe? Sabe aquele negocinho? Sabe aquele negocinho? Sabe. 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 Depois eu te digo. Tá bom. O que é isso, negocinho? É uma cabininha. Uma cabininha. Uma cabininha. Espera aí, eu voltei. Vem o secund. Ai, meu Deus. Isso some, eu acho. Não, eu acho que não, né? Meu. Uai. Não. 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 E aqui só fica lindo, viu, meu irmão? Gente... Gente, a gente vai parar aqui, não... Gente, a gente vai parar aqui. Não, brincadeira, gente. Gente, a gente tá rápida, né? Gente, a gente é enumerado. Olha isso. Vai, vai. Vai saber aquela caminha preta? Aquela dali, a gente vai parar ali. Ah, sei. Tá. E depois a gente faz essa parte 2, o desse parque. Ok, gente? É uma risa, hein? Porque, assim... Não é. Eu já estou aqui. Vou passar... Oh my God! Por quê? Pai, meu Deus! Eu não conheço. Tô te esperando aqui no outro checkpoint. Tá bom. Tá vendo? Eu não conheço. Eu fui falando aqui no outro checkpoint. Solta esse negocinho de pular, menina. Nisso daqui cê é boa, Lain, nisso daqui cê é boa, cê é boa. Quero é que eu não sou boa, Lain, quero é que eu não sou boa, Lain, ai eu só tenho 3 ainda. Não 3? Sim. Eita. Ai gente. Por que? Você tá me vendo? Você tá junto comigo? Ah, você vai aqui, né? É. Esperar. Olha ela lá, chegando, e chegando, mas eu tô de costas e vendo a Lain. Como né gente? Como? A câmera. Eu vejo a Lain com a câmera. Põe, já passei. Aaaaaaah! Tchau, Lain! Tchau, Lain! Tchau, Lain! Tchau, Lain! Tchau, Lain! Tchau, Lain! Não, 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 não! Poooain! Por onde? Pra cá! Tá no while, eu tô conseguindo essa puxz! Eu que já estou pulando meus blocos, já estou, já estou, já estou. a gente tá rápido eu estou gente tá quase chegando na cabine então não podemos assistir ele muito né tá quase ela isso tá quase ah não, isso não, não acredito a capa ah, já sei, eu faço gente, 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 sabe a capa sabe a capa do jogo era uma banana com esse negócio assim eu não sei tá vendo? ah, já sei o vermelho vermelho aí agora eu faço eu tá bom, vai vermelho vermelho, hein? vermelho 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 azul azul deve ser o verde 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 é você é muito boa ai, desculpa, gente gente olha isso a gente tá quase desculpa, gente eu vou chorar por isso também aaaah a gente tá quase o final do vídeo gente gente, né, Silvia, a gente não falou quase nada gente ó, mas eu vou falar eu vou conseguir falar é eu tô falando vai falar alguma coisa, né? não, que eu tô concentrado ah, tá concentrado gente, me desculpa quando a gente passar da caminhinha a gente termina aaaah não 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 cheguei na caminhinha aqui 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 aqui, tá bom gente gente eu vou conseguir passar eu tô bugada tá bugada ah só só anda só anda só anda já sei quando eu pular alto eu vou um dois consegui 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 vou vai vai gente ah ah mas eu tô aqui eu já peguei um chico então no outro vídeo a gente a gente vai passar esse essa cabine então olha tá então tchau beijo tchau coração 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 beijo que amavam vocês aham eu tô pulando 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 e eu tô aqui embaixo